Vamos usar mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mais uma abertura de caixa aqui da caixinha da Avon. Já vou mostrando pra vocês algumas coisas que vieram, tá bom? Agora é da campanha 15. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais essa abertura de caixa. Dessa vez, essa caixinha é um pouco pequena, tá? Mas vamos lá, gente, né? Toda vez que a gente consegue vender muita coisa. Mas mesmo assim, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Enquanto eu tô abrindo aqui, ó, a caixa, eu convido você já pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no canal também, sempre quando eu for postar as novidades aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ó, veio aqui, ó. Vou mostrar aqui por cima mesmo, tá, gente? Geralmente, eu sempre mostro de outro ângulo, né? Mas deixa eu ver, eu vou mostrar nesse ângulo aqui, tá bom? Ó, veio aqui uma touca metalizada. Ó, vou deixando as fotos aqui também com os preços, tá bom? Eu gosto sempre de deixar os preços, porque vocês sempre me perguntam, né? E aí eu já deixo a foto já com os preços direito, tá bom? Aí veio aqui uma touca metalizada, tá? Ela é aquelas de fazer hidratação, sabe, no cabelo. Então, aí aqui, ó, o fundo dela, tá vendo, ó, meio metalizada. Essa daqui é azulzinha, pedido de cliente, tá? Veio aqui, gente, esse espremedor de limão na cor amarela. Olha, bem grande. Ó, funciona direitinho, né? Muito bonitinho, né? Veio esse. É aqui, deixa eu ver, uma bermuda. Ela é aquela de cinta, sabe? Estilo cinta, né? Vou deixar a foto aí também pra vocês verem, tá? Porque aqui não tem nem como mostrar direito. Aí aqui também é pedido de cliente, ok? Aqui é uma bermuda linha modeladora, aquelas de cintura um pouco mais alta, tá? Vou deixar a foto aí também pra vocês verem. É, veio aqui, mim, mais uma touca de banho. Essa daqui é de desenho aqui. Bem bonitinho, tá? Veio essa. Eu pedi aqui, gente, esse desodorante colônia aqui, ó. Esse aqui é de maracujá, tá? Da Aquavibe. Essa aqui é de 300ml, tá? Dei aqui uma coqueteleira. Muito bonitinha. Essa daqui, gente, eu pedi pra mim. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui eu peguei lá no outlet, tá? Eu achei bem bonitinha. E aí eu quis pegar pra deixar aqui, ó. Olha só, gente, que fofinho. Ó. Ela é assim, ó. Muito bonitinha, né? Ela é de plástico, tá? E aí aqui tem uns furinhos aqui, ó. Pra fazer drink, fazer essas coisinhas, sabe? Eu achei tão bonitinho, gente. E aí eu quis pegar. Fui pro quarto. Pedi aqui também, gente, um pente. Esse pente aqui eu pedi pra mim, porque eu tinha um golzinho. Só que ele era preto. Só que ele sumiu. Não sei onde que ele vai parar. E aí eu vi esse aqui lá no outlet também. Eu peguei o bom dele, que é essa parte que você pode pendurar no chuveiro, né? E aí ele é rosa, ó. Bem bonitinho, tá? Eu não me lembro o preço. Mas eu vou deixar aí mostrando pra vocês. Esse aqui é pedido de cliente. Aí veio aqui esse óleo de tratamento hidratante aqui, ó. Ó, tá? Bem bonitinho também. Veio aqui um acendedor de fogão também, que é pedido de cliente. Ó. Bem legal. Esse aqui é o azul, que tem esse desenho aqui de limão. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui. E vieram as novas revistas do ciclo, né? Esse daqui é do ciclo 17. Esse aqui de cosméticos. E essa daqui é da moda e casa. É... Lançamento parece, né? E aqui, ó. Tem bastante coisa, ó. Muito bonitinho, gente. Essas garrafinhas. Enfim. E veio... Ó. Mais... Essa revista aqui, essa é a nossa revista de revendedora, né? Tá bom? E é isso, gente. Olha, isso tudo aqui foram os meus pedidos. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Onde foi bem pequenininho, gente. Mas, enfim, sabe? Dessa vez. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui pra mim. Se você for novo também, se inscreva aqui no canal, tá? E se você ainda não me segue no meu Instagram, é o arroba da Lidicas, tá? Quando não tem vídeo por aqui, eu estou sempre por lá compartilhando as novidades, tá bom? E um beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!